Como está? Eu sou o doutor Fernando Lemos, coloproctologista, especialista das doenças do intestino, do reto e do ânus. E neste vídeo eu quero falar sobre os cuidados quando você for ingerir algum comprimido ou drágea ou cápsulas, que muitas pessoas ligas não sabem nem que tem diferença, mas em resumo, quando você for ingerir alguma medicação que não seja líquida, que o seu médico vou lhe prescrever, ou algum medicamento que você tem em casa para dor de cabeça, dor de coluna, dor no corpo, que quase todas as pessoas têm. Então eu quero passar alguns grandes cuidados e o que você tem que abrir o olho para não dar grandes problemas e riscos até para a sua vida. Antes de começar esse vídeo, eu te convido a fazer parte do nosso grupo do Telegram. É gratuito, é um grupo exclusivo, que eu trago dicas e informações do meu dia a dia e de pacientes meus do consultório ou aqui mesmo do hospital, do bloco cirúrgico. Embaixo desse vídeo, na descrição, você clica ali, tem o link do do Telegram, você vai ser incluído nesse nosso grupo, mais uma vez eu digo que é gratuito. E quem não me segue ainda no Instagram é doutordr.fernandolemos. Ok? E obviamente, você que não faz parte ainda do nosso time, da nossa família Planeta Intestino, inscreva-se aqui no YouTube. Aqui embaixo diz inscrever-se, clica-se, vai aparecer um sininho do lado. Se você clicar, você vai receber avisos que nós estamos publicando vídeos em primeira mão. E o que eu vou te pedir para fazer agora, para não esquecer, não custa absolutamente nada e para o nosso canal é importante, dá um like, curta. Isso aqui é fundamental para o nosso canal Planeta Intestino. Pessoal, vamos lá. Sempre que eu faço algum vídeo, é por alguns casos dos pacientes que aconteceram nas semanas que passaram. E esse caso dos problemas com comprimidos acontece em todos esses meus 20 anos de profissão, mas como nessas últimas duas semanas, os últimos 14 dias foram algo recorrentes, casos graves. Eu fiz questão de fazer esse vídeo aqui. Vamos começar pela coisa básica. Quando você for engolir algum comprimido, alguma cápsula ou drágea, você retira de dentro do blisterzinho, tira bem, coloca na boca, um copinho de 200 ml de água no mínimo, você coloca na boca, você engole, não precisa tomar um grande gole, um grande, como nós falamos no popular, um grande golão de água, toma um pouco de água e depois vai engolindo, mais água, você vai engolindo e você vai fazendo um movimento de engolir, porque o nosso esôfago, que é essa porção que sai da boca do teu estômago, ele tem um movimento e quando você simula, está engolindo saliva, vai facilitar a descida desse comprimido até o seu estômago. Então, toma um pouco de água, engula, mais um pouquinho de água, engula e se você puder ingerir entre 150 a 200 ml de água para ingerir um comprimido, uma cápsula, uma drágea, isso é o perfeito e com muita calma, tá? Devagarinho, vai tomando água, bebericando água. Então, essa é uma dica básica que, na verdade, todos deveriam ter e todos deveriam passar isso aí para os seus filhos, seus familiares, por isso que esse vídeo te peço compartilha, onde diz aí em compartilhar, clica, compartilha em grupo de WhatsApp da tua família aí e explica para os teus filhos como é que funciona para engolir comprimidos, porque tem acontecido uns casos muito curiosos e graves. Eu tive um colega médico, ele na verdade é um cirurgião geral, que ele engoliu um comprimido com pouca água, ele engoliu, sabe o que aconteceu? Trancou no esôfago, o comprimido era grande, tipo este aqui e ulcerou, ele teve uma sensação de dor no peito, como se fosse um infarto agudo do miocárdio, teve que vir correr correndo para o hospital e depois ter feito uma endoscopia e houve uma ulceração grande no esôfago dele. Ele teve que até colocar uma sonda por causa do medo da estenose, de estreitar e ter que fazer uma cirurgia de esôfago. Nós tivemos também um caso de um paciente, foi em um outro hospital que eu trabalhava, que ele engoliu um comprimido com pouca quantidade de água e ele obstruiu uma válvula que ia entre acabar o esôfago e entrar no estômago chamado cárdia. E ele fez tanta força para vomitar que rompeu essa parte terminal do esôfago. Nós chamamos de síndrome de mal-urivais, quando pessoas têm vômitos muito intensos que acaba rompendo essa parte do esôfago. Esse paciente acabou infelizmente morrendo, indo a óbvio, por causa de um comprimido sem água. Outros casos acontecem de afogar aqui entre, porque quando você engole, não esqueça que na parte da frente tem a parte da laringe, da traqueia e atrás tem um esôfago. Às vezes a pessoa se engole sem água ou de forma muito afoita e muitas vezes a pessoa acaba se engasgando ou se sufocando, porque fica justamente aqui na epiglote. E já teve relatos de pacientes que foram a óbito por causa de sufocamento, por causa de comprimidos hidrágeas muito grandes. Então, muita cautela. Ah, doutor Fernando Lemos, o buscopan simples é um, dando um exemplo, é um comprimido bem pequenininho. O meu anticoncepcional é bem pequenininho e eu já sou craque. Eu engulo sem água, só com a minha saliva. Não faça isso. Por mais que você tenha facilidade em engolir comprimidos? Sempre engula com 150, 200 ml de água de forma lenta e ritmada. Tomando água, engole, faz um movimento como se fosse engolir saliva. Entendido? E outro detalhe, que por acaso nesses 14 dias aconteceu. Quando você for tirar o comprimido do blister, tenha muita atenção que essa parte metálica e muitas vezes pontuda, esse laminado saiu completamente. Muitos pacientes tiram de forma muito rápida, abre, aperta rápido e engole. E engolem junto esse laminado, que é um laminado muito forte, que lhe pode acabar trancando ou lacerando alguma mucosa. Um dos pacientes aconteceu de trancar, sabe aonde? Na linha pectinha. Onde é que é? No final do canal anal, quase chegando no ângulo. Me ligaram com urgência, dizendo que o paciente ou estava com um tumor obstruído ou com um abscesso. E quando nós fomos examinar isso sob anestesia, na verdade, estava uma parte metálica grande ulcerando o canal anal. Quase acontecendo uma perfuração da parte do canal anal. O paciente estava com dor excessiva e, na verdade, estava até já com fecalou umas fezes no ré, porque não estavam conseguindo descer. E teve um outro caso, caso mais curioso e mais grave ainda, que o paciente engoliu um comprimido com um grande blister. Ele tinha recortado, tipo esse aqui, e pontiagudo, e acabou lacerando a mucosa do intestino delgado. Aonde junta o intestino delgado com o intestino grosso, chama-se válvula iliocecal. Porque, geralmente, quando tranca alguma coisa no trato digestivo da boca até o ânus, às vezes, quando engole algum corpo estranho, algum osso, alguma moeda, alguma coisa que, às vezes, crianças engolem, são três locais que a gente tem que ter medo. É no piloro, que é na saída do estômago do ordeano, na válvula iliocecal, que é entre o intestino delgado e o intestino grosso, e na saída do reto, no canal anal, na linha pectina. E esse paciente aconteceu de trancar no final do intestino delgado, no ilio, e acabou ulcerando, rasgou a mucosa do intestino delgado. E esse paciente evoluiu com uma coisa que nós chamamos de abdômen agudo. Teve que fazer uma cirurgia de urgência e tinha uma laceração de cerosô, que nós chamamos de mucosa do delgado. Tudo por engolir um comprimento de forma, um comprimento de forma muito rápida e engolir junto com esse metalzinho aqui. Então, muito cuidado. E uma dica final. Se você engoliu um comprimido, uma capa do madragem, e você sentiu o famoso que trancou. Ai, doutor, eu engoli uma sensação ruída que parece que não está descendo aqui no meu peito, que é, na verdade, meu esôfago. O que você tem que fazer? Muita calma, pegue um copo de água, não toma grande quantidade na primeira pegada, que a pessoa pensava, vou tomar uma grande quantidade de água, ou vou comer um pedaço de pão, miolo de pão, para ajudar a se descer. Não. Tome um óleo de água, calmamente, e faça movimentos como se você estivesse engolindo saliva. Forma saliva, engula, para fazer esse movimento pedestal descer. Mais água, engula saliva, com toda a calma do mundo. Se por acaso você tiver uma sensação muito forte de dor torácica, ou de falta de ar, não pense duas vezes. Correndo para alguma emergência. Esse vídeo é um vídeo de utilidade pública. Eu preciso que você compartilhe com teus familiares, com amigos. Vamos alcançar o mundo e salvar pessoas da morte. Ensinando como é que deve se engolir corretamente um comprimido, uma drája ou uma cápsula. Mais uma vez, se inscreva no Telegram, está embaixo na descrição do vídeo. E quem não é inscrito no YouTube, clica aí em inscrever-se e faça parte do nosso time e da nossa família. Um abraço a todos e até um próximo vídeo.